Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer uma resenha das fraldas, da nova fralda da Pampers Premium Care, que é desse pacote aqui, eu já tirei as fraldinhas e já coloquei no lugarzinho onde eu costumo colocar as fraldas do John Bom então gente, esse aqui é da nova fralda, da antiga fralda, eu já fiz resenha, quem quiser saber eu vou deixar o link aqui no box de informações do vídeo Tá, da resenha, então esse aqui, a estampa do pacote também mudou, né, claro Então esse aqui é extra G e contém, e é de 12 a 15 quilos, tá, extra G de 12 a 15 quilos E nesse pacote contém 16 fraldinhas, tá, e eu paguei 34 reais e alguns centavos, se eu não me engano, eu vou deixar o preço aqui Então ela é uma fralda cara, tá gente? Então eu comprei mais, é pra testar E quando eu puder comprar de novo, óbvio que eu vou comprar, porque eu adoro a Pampers também, tá E essa fralda é ótima, gente, já tô dando a minha opinião Bom, então ela é extra Sec, tá, ela é ultra respirável e tem até 12 horas de absorção E ela tem a cobertura de algodão, tá, então os componentes aqui Aí aqui na lateral tem as comparações das outras fraldas da Pampers, tá Essa aqui, então, Premium Care, é a melhor E a Total Comfort é excelente E a Baby Sec, a Super Sec é muito boa Então tem as avaliações aqui de cada fralda da marca Então absorção, loção protetora, ela tem Laterais flexíveis também Ultra suave e respirável, tá E tem as toalhinhas da Pampers também que eu tenho e eu vou fazer resenha pra vocês Outro dia E essa fraldinha, gente, ela é disponível no tamanho RN, que é de 2 a 4,5 kg Tamanho XP, que é de 3 a 6 kg Tamanho P, que é de 5 a 7,5 kg Tamanho N, de 6 a 9,5 kg Tamanho G, de 9 a 12, de 9 a 12,5 kg Extra G, que é essa daqui, que é o tamanho que o John tá usando Que é de 12 a 15 kg Ele tá com quase 13 kg E extra IX, XG, que é de mais de 14 kg, tá Então esses são os tamanhos disponíveis pra essa fralda aqui Bom, agora eu vou mostrar ela pra vocês Então vocês já estão vendo aqui atrás Ela tem duas estampas diferentes, tá A primeira é essa daqui É uma raposa E tem alguns passarinhos aqui E tem, tá escrito ABC Tá Atrás Quer dizer, na frente Ela é assim Ela é com uma estampa toda colorida, tá, gente Super legal E a outra É assim A estampa Tem uma tartaruga E uma girafa Ó Uma tartaruguinha E uma girafinha E atrás tem um hipopótamo É cheio de bichinhos, tá Tem um passarinho O John tá aqui olhando Não pode ouvir eu falar em bichinho Que ele já se alinha Bom, então, gente Gente, a fraldinha Dentro dela é assim Tá O gel dela Tem essas listras aqui, né Que são Que é o gel Ó Acho que dá pra ver bem fraquinho Tá Eu não vou fazer o teste de absorção Porque não precisa, tá, gente Então o Baby John usou Por algumas horas seguidas, tá E ela não vaza Eu costumo usar de noite nele E ele dorme até 10 horas seguidas Ele dorme bastante Então ele dorme bastante, tá E ela não vazou E ela não fica aquele bolo Assim, embaixo Acumulado de xixi Ela espalha bem o xixi Tá E ela super Aguentou E ela é muito macia Então eu vou dobrar ela aqui Pra vocês Terem uma noção Ela é muito macia Mesmo Tá As crianças estão Brincando aqui Então a barreira dela Ela não é tão alta Quanto as fraldas da Huggies Tá A da Huggies é maior E essa aqui tem uns detalhes Também Então a barreira não é tão alta Mas Não passando xixi é a conta, né, gente Então não passou Então do ladinho Ela é Com esse Com essa faixinha aqui Dos lados, tá E ela gruda super bem Aqui tá o colante dela Vou fechar aqui pra vocês Terem uma noção Ó Ela gruda super bem pra fechar Ela não fica abrindo E pode colar e descolar Sem problemas Tá E Ela é super cheirosa, gente Ela é uma fralda Muito cheirosa Eu Adoro sentir o cheirinho Que dela O John tá começando a gritar aqui Aqui do ladinho Tá escrito Panthers, tá Então, gente Vai fazer na Cacali Então, gente Eu super aprovei Como a mãe não aprova Pampers, né Com esse preço Não tem como não aprovar Então, gente Então, super aproveita Se eu tiver condições É claro que eu vou Comprar mais vezes Ela Vou usar no John Na hora de dormir Principalmente, né Que não dá pra Pra trocar mais vezes Assim Quando ele dorme Então, é bom de usar ela Que ela não vaza xixi Que ela não vaza xixi É muito boa É uma excelente fralda Tá Então Tá aí Pra quem queria Saber a resenha Saber a minha opinião Sobre Sobre a fraldinha Da Panthers Premium Care A nova fralda Panthers Premium Care Super aprovei, tá Vale a pena comprar E lembrando Que ela é uma fralda cara Tá, gente Então, é isso, gente Espero que vocês Tenham gostado Dessa resenha Se gostou Dá um joinha aí Pra mim Não esquece de comentar E se quiserem Compartilhar o vídeo Fiquem à vontade Então, é isso Tchauzinho E até a próxima resenha